Olá pessoal, bem-vindos. Hoje eu vou mostrar dois vídeos para vocês. O primeiro é mostrando a textura do metal usando lápis de cor. E o segundo vídeo que vocês vão ver hoje é usando pastel, continuando com a textura de metal, só que agora metal dourado. Então, no render, como vocês já sabem, é a técnica de você fazer ilustrações bem rápidas com os materiais que são mais práticos, mais fáceis para serem executados. Vocês vão ver que são ilustrações simples, mas o importante é que nessa simplicidade você coloca os principais elementos que transmitem a ideia do material, da textura. Então, até lá. Em primeiro lugar, vamos desenhar. Desenhar com o lápis comum, HB, de preferência o esquema básico bem fraquinho, para que não fique muito marcado e fique fácil de apagar, se precisar. Logo depois é que nós vamos fortalecer um pouquinho para que o desenho apareça mais. um pouquinho de música para tirar a monotonia. Então, você pode usar a régua se precisar ou a mão livre, você escolhe. Depois disso, você faz as marcações dos autocontrastes, as áreas mais intensas que deverão ser marcadas com caneta, que são essas que nós estamos fazendo agora. O metal, ele fica muito mais interessante quando a gente usa uma outra cor, no nosso caso aí estamos usando um pouco de azul, que ele cai bem para essa textura do metal cromado, desse metal frio. Então, as marcações com o lápis, com um pouquinho de degradê, para suavizar em alguns pontos a textura e a ideia do brilho. Logo em seguida, um pouco de preto para acentuar um pouquinho mais os contrastes e eliminar o excesso de azul, para que não fique dando a impressão que é um metal pintado de azul. Marcação de sombras para que o objeto tenha a sensação de que está apoiado em alguma coisa, não fique no espaço. Também fica interessante. Agora você pode pegar o seu marcador para fazer os contrastes e a definição do desenho. com muito mais nitidez. Neste caso, estamos marcando a área que deverá ser preenchida com o preto, que são as áreas de contrastes bem intensos. É isso que dá a ideia desse metal e do brilho do metal. Esse contraste entre essas áreas pretas e o que nós vamos deixar em branco, como vocês vão poder observar logo em seguida. Esse є um fio que vai ser preenchida com o preto, que você vai ver se não�ificado. E aí E aí Agora é só preencher aquelas áreas marcadas com o preto. Agora é só preencher o preto. É isso, essa é a base, a definição principal do que se pretendia fazer. Agora vamos marcar um fundo que valoriza ainda mais o desenho que você fez. Vamos lá. 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 da textura já está pronto. Agora, como já foi dito antes, é legal valorizar ainda mais o objeto que você fez, colocando um fango, porque traz a figura mais para frente. E como foi dito antes, vocês vão observar que o uso de uma folha para ajudar a definir as áreas que eu quero marcar, com as que eu não pretendo que apareça nenhum risco, será observado agora. Então é isso, pessoal. O render é essa técnica rápida em que você faz um desenho sem precisar de muitos detalhes. Você só precisa ter muito clara a ideia da definição das texturas e da forma, porque tendo essa ideia clara, o seu desenho se apresenta, ele é visto com bastante precisão. Então é bom exercitar bastante as principais texturas e entender como elas funcionam, porque tudo é representação.